Infelizmente, mais uma situação que todo entra ano e sai ano e a população infelizmente não colabora. É a questão dos focos de incêndio no município. Tem pessoas ainda que acham que é bonito ainda ficar colocando fogo em terrenos baldios, tanto para fazer limpeza, quanto para a questão de animais peçonhentos, etc. Infelizmente, é uma coisa que além de poluir o nosso ar, poluir o meio ambiente, ainda causa problemas respiratórios para a nossa saúde e de toda a nossa população. Hoje estamos aqui, já começamos os trabalhos de aceiro nas áreas do município. Lá no Parque Ecológico já fizemos uma parte do aceiro lá. Falta ainda uma parte lá, que é uma parte de um brejo, que tem que ser manual. Mas a parte que poderia ser mecanizada, a gente já fez todo o trabalho lá. E estamos aí agora mobilizando o pessoal, tudo. E nos preparativos, esperando acontecer os focos para a gente entrar com a parte do combate. É importante a gente lembrar que o município de Alto Garças possui uma lei, a Lei 1151, do ano de 2018, que fala sobre essa situação. Isso, exatamente. Em 2018 foi sancionada essa lei pelo prefeito municipal. E a população que tiver aí, alguém que esteja colocando algum foco de incêndio, de se ver, se conseguir filmar, entendeu? Ou o próprio vizinho passou na rua, viu uma casa lá, que está com um monte de folha lá. Pode acionar imediatamente a polícia militar aí, para ser lavrado um boletim de ocorrência. E a pessoa vai responder criminalmente por isso aí, né? É um crime hoje que, infelizmente, enquanto as pessoas não começarem a denunciar, começarem a doer no bolso, não vai ser combatido aqui no nosso município, né? Secretário, no estado de Mato Grosso tem um período aí, em que essas queimadas são autorizadas e um período que é proibido. Como que funciona? Na área urbana é proibido durante o ano todo, né? Já na zona rural, ele é um período que ele inicia agora em 1º de julho, ele vai até 30 de outubro aí, que é onde a fiscalização é por parte da SEMA, na SEMA do estado. E hoje o monitoramento que eles têm via satélite aí, o fazendeiro ou a pessoa que resolver colocar fogo aí, vai sofrer as consequências com ele. A parte de monitoramento ambiental aí vai doer no bolso mesmo, vai ser multado, vai ser lavrado a ocorrência e se for reincidente aí, pode até perder a fazenda. Importante a gente lembrar sempre que, nesse quesito de queimada, a consciência de todos é fundamental. É, com certeza. A parte da educação ambiental mesmo da população, que é o primordial, né? Existem casos, sim, que podemos dizer que são incêndios naturais devido ao superaquecimento, né? Mas 99% dos casos aí são incêndios provocados pelo homem mesmo, pelo foco da faísca, que ou é uma pituca de cigarro, ou é alguém que coloca o fogo mesmo, ou é um lixo lá, uma tampa de marmita, alguma coisa que está jogada lá e provoca o incêndio.